A pauta do plenário está trancada pela medida provisória que cria o programa Mais Médicos. A MP foi aprovada na semana passada lá na Câmara dos Deputados, com várias mudanças em relação à proposta inicial do governo. Duas das principais alterações foram apoiadas pelo Conselho Federal de Medicina. Os registros profissionais dos médicos estrangeiros vão ser fornecidos pelo Ministério da Saúde, e não mais pelos conselhos. Além disso, esses médicos, depois de três anos de atuação no país, terão que revalidar os diplomas se quiserem continuar trabalhando. Embora tenha se manifestado contra o programa Mais Médicos, o Conselho de Medicina afirmou que as mudanças feitas na Câmara dos Deputados foram positivas, e por isso o Conselho defende a aprovação do mesmo texto aqui no Senado. Se a medida provisória for votada, destrancando a pauta, há outros projetos em condição de votação. Um deles estabelece novas regras para a criação de municípios. Há 17 anos, essa atribuição havia sido retirada das Assembleias Legislativas dos Estados. Ela voltaria a ser atribuição das Assembleias. Para a criação de novos municípios, seria necessário o cumprimento de vários critérios, dentre eles a viabilidade econômica e a aprovação de um plebiscito pela população. Uma outra matéria que também pode ser votada é o projeto de decreto legislativo, que susta, que cancela uma decisão administrativa do Tribunal Superior Eleitoral, que mudava o número de deputados, a representação de deputados de vários estados do país. Legenda Adriana Zanotto